Um policial civil que caiu, você vai ver aqui, um homem que caiu na verdade de um barranco em posse de caudas, você vai ver comigo aqui no Alterosa Alerta, né? A polícia identificou o corpo. Você tá lembrado daquele que escorregou? Olha lá, ó. Então vamos saber o que a polícia vai falar desse caso aqui. Aqui não tinha, não tinha ainda, ninguém sabia quem era. Camila, então tá identificado esse homem aí, ó Camila. É isso mesmo, Ademir Santos, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Alterosa Alerta. A vítima então foi identificada, segundo a polícia, é Pedro Granato Oliveira, de 34 anos. De acordo com a polícia, ele era comerciante na cidade. Ontem nós mostramos aqui no jornalismo da TV Alterosa que a polícia pedia ajuda para identificar essa vítima. Uma câmera de segurança, como mostra aí nas imagens, flagrou a vítima escorregando nesse barranco. Pela imagem, dá pra ver que a pessoa chegou a cair sentada na rua Nassib Nacli, lá no bairro Parque Vival de Leite Ribeiro, em Poços de Caldas. De acordo com a polícia, um casal em um carro passou pelo trecho, viu essa cena e acionou o socorro. Mas a morte foi constatada no local. O corpo estava com corte no pescoço, além de ferimentos. O caso então segue sendo investigado, já que essa vítima foi identificada, mas o motivo ainda não foi divulgado. Tem gente, esse rapaz aí, quando ele desce, ele escorregando até estava devagar, mas já estava com um corte no pescoço. Olha, a hora que ele desce ali, olha lá, está vendo? Ele está escorregando, ele leva até a mão, vocês perceberam? Então ali ele estava sabendo o que estava fazendo ainda, mas com um corte profundo no pescoço. Agora foi já identificado e a polícia vai investigar, mas aqui...